E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar fazendo o review de um mapa, exatamente. A gente estava fazendo o review de armas, agora vou iniciar o review de mapas e aí expandindo, né? Você viu a ideia de que faça com o tempo o review de tudo do Modern Combat 5. Então hoje eu vou estar fazendo o review do mapa conversão. Lembrando que galera, assim, eu não levo em consideração a questão de travamento. Isso daí é relativo conforme cada dispositivo. Se você tem um Tegra Shield, você não vai sofrer com isso. Se você tem um Moto G, você vai sofrer. Então isso é relativo, isso não vem ao caso, entendeu? Ninguém faz... Acredito que a Gameloft vai fazendo o mapa aí, né? Pensando nos melhores dispositivos, porque infelizmente é a regra natural da vida. Então assim, o mapa que eu estou fazendo, conforme vocês podem ver aí, do mapa conversão, esse mapa que foi lançado na atualização de verão, recentemente, né? E veio substituir aí o mapa tempo extra. Era um mapa que bastante gente gostava, eu gostava também. Não sei porque a Gameloft fez essa jogada. Tem um mapa e vantagem, que não é muito querido por muita gente. Eles poderiam ter feito, ter entendido esse lado aí, ter deixado o mapa tempo extra. E também tem incluído esse mapa conversão, que com todos os problemas relatados aí pelo usuário, é um mapa bom. É um mapa moderno, vamos dizer assim, para o jogo, né? Então ele favorece diversas classes, vai favorecer o Recon, vai favorecer o Sniper, vai favorecer um Assalto. Por quê? Ele tem partes curtas e partes longas. E vocês podem perceber que naquele centrão, ele é o único mapa que tem ruído, né? Parece que tem uma máquina ali. Então essa máquina, ela tem um ruído e é de forma proposital, porque você pode ali confundir ruído com tiro e tal, e ter uma dinâmica melhor do jogo, né? Ter aquela sensação de estar num mapa cujo qual tem vida, né? Não é aquele mapa sem vida. Então, isso foi uma sacada proposital. Além do mais, tem muito atalho nesse mapa, coisa que os outros mapas não tinham. Agora você pode deslizar e ir pelas brechas. Isso, meu, isso também traz uma dinâmica nova, né? Para o MC5. O MC5 não tinha essa dinâmica. Então você pode se proteger passando entre um buraco, tipo meio Jack Chan, sabe? Então, ele tem um centrão ali, onde as batalhas, a maior parte das batalhas são concentradas. Mas ao mesmo tempo que ele tem um centrão, ele é um mapa grande, porque tem muito obstáculo. Então os obstáculos dão aquela sensação de expansão. Porém, assim, confesso, não é o meu mapa favorito. E eu jogo poucas vezes, joguei poucas vezes nele. Então a experiência é não tão vasta quanto quem joga todo dia. Então, assim, além de estar fazendo o review, eu vou estar dando minhas impressões. Então minhas impressões são essas. É um mapa bom, sim. Mas devido aos problemas aí com alguns dispositivos, muita gente reclama. Mas é um mapa moderno, na minha opinião. Tem muito obstáculo e espaço aberto. Então, tem várias sensações o jogo e com qualquer classe você vai sair bem. Não é aquela classe que favorece mais Recon, que favorece mais A e B, não. Ele vai favorecer todo mundo. Basta você saber qual que é o ponto forte do mapa para Recon, por exemplo. Então, esse é o meu veredita e o review do mapa. Não tem muito o que falar, né, referente a mapa. Não vou ficar falando as cores do azulejo e isso e aquilo. Mas é isso. Então, se você gostou, deixa aquele like aí. A gameplay vai rolar, o restante dela. E já vai compartilhando, inscrevendo se você não for inscrito. E etc. Mas é isso, galera. Tamo junto, valeu. Falou, fui. Eeeem. Eeeem. Recon, aircraft ready. Recon activate. Recon active. Almost out of time. Enemy turret on line. Drone launched. Recon mobilized. Bomber deployed. Nine, work. Nine, work. Two, three, three, four. Two, three, four, three. We're out. We're out. Two, three. Obrigado.